E servilo, adorado, mas também é um privilégio que nós temos de ouvir a sua preciosa e santa palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 126, versículo de número 4. Salmo de número 126, versículo de número 4. E eu quero lhe dar a oportunidade para você ler esse texto de modo silencioso, bote os teus olhos nesse texto, permita esse texto adentrar sua mente ao seu coração. Depois farei a leitura dele em voz audível, depois todos nós recitaremos esse texto. Coloque os teus olhos no Salmo e talvez seja, nessa noite, não apenas a oração do salmista, mas a sua oração nessa noite, que se encontra neste Salmo de número 126, versículo de número 4. Está escrito, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negé. Vamos juntos? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negé. Um clamor por restauração é o tema da nossa mensagem nessa noite. Um clamor por restauração. Durante o período que eu estudava, fazia o curso de bacharel em Teologia na cidade de Belo Horizonte, na capital mineira, o telejornal daquela cidade vinculou uma matéria que dizia que a capela da Pampulha estava sendo restaurada. Naquela matéria, dizia-se que, para fazer aquele serviço, tinha que ser pessoas especializadas, treinadas, que tinham competência para restaurar. E foi então que eu pude perceber a diferença entre reforma e restauração. Se você convida uma pessoa para, no fim do ano, chegando, se aproximando do Natal, para reformar a sua casa, é uma coisa. Você convida o pintor, ele lixa, ele pinta, ele emassa as paredes e ele faz uma reforma rápida. Mas quando se trata de restauração, o trabalho é mais minucioso. Tem que ser mais preciso, tem que ser uma pessoa que conhece todos os detalhes para não cometer nenhum erro, porque o propósito da restauração é trazer novamente aquilo que foi gasto, por conta do tempo, voltando-se à sua originalidade. Preservando todos os traços, mas trazendo novamente os traços peculiares à sua origem, lá do início. E então, aquela matéria dizia que, então, aquele patrimônio histórico tombado estava ganhando esse contorno de beleza, novamente, dentro daquele contexto, daquela cidade. Quando eu ouvi aquela matéria, eu me lembrei imediatamente deste salmo, porque este salmo é um salmo que fala de restauração. Este salmo é um salmo que vai, na sua introdução, na sua primeira parte, no passado, ele vai demonstrar que Deus havia restaurado o seu povo num determinado momento. Que Deus havia efetuado algo extraordinário na vida do seu povo, que o seu povo sabia muito bem, inclusive os pagãos sabiam, e davam conta de que Deus havia visitado o seu povo no curso da história. E o que nós aprendemos, portanto, meus irmãos, é que Deus é restaurador por excelência. É da competência de Deus, é da prerrogativa de Deus, restaurar aquilo que foi se desgastando, aquilo que foi se perdendo, aquilo que foi se deteriorando na história, é da competência de estar nas mãos de Deus, o poder para trazer novamente a originalidade daquilo que ele mesmo criou. Que por conta dos embates do tempo e das circunstâncias que zeram o seu povo, ele pode efetuar algo extraordinário na vida do seu povo. Esse salmo, esse salmo de número 126, é um salmo chamado pós-exílico, exílio ao exílico da Babilônia. Você deve se lembrar que o povo de Deus, por conta da sua rebeldia, foi levado para a Babilônia sob o governo, sob a éste de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Por volta do ano 605, antes de Cristo, na profecia de Jeremias, a profecia dizia que o povo de Deus ficaria no cativeiro, no exílio, por 70 anos. E este salmo, portanto, é como que uma demonstração desse regresso, desse povo que está voltando novamente para Jerusalém, com os lábios repletos de canção, mas também num determinado momento em que ele fala do passado, de algo que aconteceu lá atrás, esse povo do presente faz uma leitura, e ao fazer a leitura, o povo precisa, ou o povo percebe, melhor dizendo, que há necessidade de uma nova intervenção de Deus. No passado, Deus fez, mas seria Deus poderoso para no presente, na existência daquele povo, e na nossa existência, nos nossos dias, no nosso momento, na nossa história, seria Deus poderoso para mudar a nossa sorte, tanto quanto ele fez com o seu povo no passado? E a resposta é sim. É por isso que neste salmo nós temos este clamor, esta oração de um povo que olha para o passado e fala, Deus fez, Deus realizou, Deus transformou nossa sorte, e por conta disso, nós cremos que ele é poderoso para fazer novamente. Como é importante, meus amados irmãos, conhecer a história, como é importante conhecer os feitos de Deus, como é importante saber da história de Deus com o seu povo, dentro da sua caminhada, na sua peregrinação, deste Deus que visita, deste Deus que indireita os caminhos, deste Deus que muda o coração, deste Deus que faz o milagre na vida das pessoas, trazendo novamente alento, esperança, júbilo, alegria, encanto com a vida, para celebrar o nome do Senhor, nosso Deus. Neste contexto, em que o povo está voltando para Jerusalém, o reformador gerebrino, João Calvino, ele diz o seguinte, que há também no meio deste povo, dos que estão repressando, há também uns, alguns, melhor dizendo, que têm muito receio de voltar, por conta dos perigos, por conta dos inimigos, que podiam atacá-los, quando eles estivessem repressando, o povo também tem os seus medos, medos, como nós temos também, os nossos próprios medos, mas João Calvino diz que, existia um segundo grupo, que se sentiu confortável, na Babilônia, e portanto não queria voltar para a terra, que foi prometido aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas no meio desses povo, dessas pessoas, que tem pessoas que tem medo, e que tem pessoas que querem ficar na terra pagando, tem aqueles que almejam, experimentar, uma intervenção, da parte de Deus, e é portanto aqui, neste salmo, neste versículo de número 4, que eu gostaria de extrair, três lições, para a nossa vida, sobre, a um clamor, por restauração, a primeira coisa, que eu quero partilhar com vocês, é que um clamor, por restauração, é resultado, de um diagnóstico, é resultado, de um diagnóstico, diz o texto, restaura, Senhor, a nossa, sorte, se você, colocar os seus olhos, nos versículos de número, no versículo primeiro, no versículo de número 2, no versículo 3, esses três versos, que, mostram, essa realidade do passado, do Deus, que interveio, você vai perceber, que o salmista, começa o salmo, dizendo assim, quando o Senhor, restaurou a sorte, de Sião, ficamos, como quem sonha, então, a nossa boca, se encheu, de riso, e a nossa língua, de júbilo, então, entre as nações, se dizia, grandes coisas, o Senhor, tem feito, por eles, com efeito, grandes coisas, fez o Senhor, por nós, por isso, estamos, alegres, nesse primeiro bloco, da canção, o salmista, vai dizer, que nessa intervenção, naquilo que Deus fez, no modo, como Deus, alcançou o seu povo, o salmista, vai demonstrar, que há efeitos, da restauração, o povo, canta, o povo, se alegra, o povo, ri, o povo, se rebosija, em Deus, por conta, dos feitos, de Deus, as nações, pagãs, elas, testificaram, elas, perceberam, que ali, existia, um testemunho, eloquente, de que Deus, tinha feito algo, irmãos, que coisa extraordinária, quando aqueles, que não temem a Deus, conseguem perceber, no meio, do povo de Deus, na vida, do povo de Deus, de que aquilo, que o povo de Deus, está experimentando, é coisa do alto, não pode ser, de outra pessoa, é coisa de Deus, é arrumação de Deus, é intervenção de Deus, é milagre de Deus, é milagre de Deus, e portanto, as nações, diziam, como que num coro, grandes coisas, tem feito o Senhor, por eles, que povo abençoado, que povo feliz, muito embora, não crendo, nem se rendendo, diante de Deus, mas, as pessoas reconheciam, que ali, havia, a mão de Deus, a pergunta, que eu lhe faço, nessa noite, eu não poderia, deixar de fazê-lo, as pessoas, reconhecem, que Deus, mudou a sua vida, as pessoas, que convivem, com você, que sabem, quem sabe, quem você era, o que você fazia, o que você pensava, como que você se comportava, diante de determinadas coisas, o que você falava, o que os seus sábios, destilavam, essas pessoas, agora, que convivem com você, com você, que se achegou, para a comunidade da fé, para o meio, do povo de Deus, as pessoas, agora, olham para você, e falam assim, foi coisa de Deus, isso que está acontecendo, na vida dele, isso que está acontecendo, na vida dela, só pode ser coisa de Deus, porque, de outro modo, não haveria possibilidade, de mudança, de alteração, desse quadro, sombrio, sua vida mudou, o testemunho, o seu testemunho, impacta as pessoas, as nações, que cercavam Israel, as nações, que contemplavam, a peregrinação de Israel, as nações, vizinhas de Israel, que estavam ali, como um vertuvo, espreitando Israel, olhavam e diziam, grandes coisas, o Senhor tem feito, por eles, mas também, há um reconhecimento, do próprio povo, de que algo extraordinário, tinha acontecido, e o povo então, como que respondia, com efeito, grandes coisas, o Senhor tem feito, por nós, por isso, estamos, as alegres, reconhecemos, de todo o nosso coração, diz o povo, que Deus, tem feito, grandes coisas, por nós, e por que, que eu estou pegando, esses elementos, esses efeitos, do passado, para falar, de que, um clamor, por restauração, é resultado, de um diagnóstico, por que, para você, avaliar, se uma situação, do presente, não está, de acordo, com aquilo, que é normal, que é saudável, você precisa, de um referencial, por exemplo, quando você, vai ao médico, e o médico, pede o exame, para saber, como está, o seu colesterol ruim, ou o HDL, ou o colesterol bom, ele tem um referencial, para apresentar, o resultado, para saber, se o quadro, dos seus exames, se ele, vai dizer, para você, se são bons, os resultados, ou se são, ruins, é olhando, para o passado, portanto, que os nossos irmãos, ao perceberem, que Deus tinha feito, algo extraordinário, que havia alegria, que havia gozo, que havia riso, que havia contentamento, mas olhando, agora, para o presente, o povo, consegue perceber, que o quadro, não é bom, e portanto, o povo, faz um diagnóstico, porque, aquilo que acontece, no passado, não é garantia, que nós, teremos, uma vida, perene, segura, e no mesmo nível, daquele entusiasmo, da alegria, do gozo, do vigor, da paixão, pelas coisas de Deus, pode ser, que em um determinado, momento, o ânimo, vai arrefecendo, o vigor, vai se perdendo, o encanto, com a vida, e com as coisas de Deus, vão ficando, no plano secundário, como que, sufocado, pelas circunstâncias, e quando isso acontece, é hora, de olhar, para o referencial, para ver, se houve declínio, para então, colocar a boca, no pó, tendo feito, o diagnóstico, que a coisa, não está indo bem, de que estamos, vivendo, uma espécie, de anomalia, dentro do plano, de Deus, é então, necessário, voltar, para aquele, que é eficaz, em si mesmo, que tem poder, todo o poder, pertence a ele, ele é poderoso, para fazer, infinitamente, mais do que tudo, quando pedimos, e pensamos, é hora, de voltar, para Deus, e falar, restaura, Senhor, a nossa sorte, talvez, você tenha, começado, a carreira, da fé, bem, talvez, aquele momento, do primeiro amor, do entusiasmo, do apego, ao Senhor, Jesus Cristo, do apego, a palavra de Deus, de uma vida, de oração, consistente, perene, insistente, na presença de Deus, de um coração, grato, esteve o seu momento, esteve o seu momento, alto, o ápice, da vida cristã, mas, talvez, durante a caminhada, durante as batalhas, da vida, porque a vida, também é marcada, por muitas lutas, a vida é marcada, por muitas decepções, por muitas decepções, e frustrações, às vezes, nós caímos, e tropeçamos, talvez, aquele momento, do ápice, da carreira cristã, você já não mais, vivencia isso, talvez, brilhe nos olhos, o deleite, de comparecer, a presença de Deus, para estar com o povo, de Deus, já não seja, algo que move, mais o seu coração, talvez, o abrir a escritura, na sua casa, com alegria, por perceber, que quando Deus, discutir os seus olhos, e você percebe, coisas grandiosas, coisas deleitosas, na palavra de Deus, já não causa, mais tanto impacto, na sua vida, ah, queridos, é neste momento, que você precisa, voltar-se para Deus, e constatando, e fazendo o exame, da sua própria vida, fazendo o diagnóstico, e constatando, que a coisa, não está bem, implorar, o favor de Deus, fazer um clamor, a Deus, por restauração, oh Deus, restaura, Senhor, devolve de novo, Senhor, visita de novo, meu coração, recorre o meu ânimo, novamente, Senhor, gera aquele entusiasmo, que eu tinha, por tua presença, pelo deleite, de estar com o teu povo, pelo deleite, de cantar louvores, ao teu nome, faz de novo, Senhor, faz de novo, e a boa notícia, é que ele pode fazer de novo, talvez, você veio aqui, nessa noite, talvez, você tenha perdido, coisas preciosas, que faziam parte, da sua vida cristã, ou talvez, você tenha perdido, coisas preciosas, que faz parte, da sua própria vida, como ser humano, porque, para o judeu, para os nossos irmãos, da antiga dispensação, essas coisas, não dissociavam, da vida, com a vida, com Deus, nesse contexto, que eles estão pedindo, e clamando, por restauração, está envolvido, todo o cenário, também, do contexto, geográfico, da terra, que eles viviam, que foi dada, aos seus pais, eles estão voltando, eles voltaram, da Babilônia, e o contexto, está destruído, a cidade está destruída, o tempo está destruído, os muros, estão, esburacados, a cidade está em ruína, então, a vida do povo de Deus, naquele cenário, não se dissociava, da adoração, do culto, isso é uma coisa, só um conjunto, muito embora, eles comparecessem, a presença de Deus, para adorar, nós é que, às vezes, fazemos, essa dicotomia, da vida, dentro de um contexto, de um espaço, como esse, e nos esquecemos, que a vida com Deus, envolve esse momento, dentro, mas envolve o todo, da nossa existência, do nosso dia a dia, da nossa vocação, das nossas realizações, do dia a dia, das coisas comuns, mas o certo é, que às vezes, nós perdemos, coisas, importantes, vitais, deste nosso encontro, mas também, do dia a dia, com a sua família, com o seu trabalho, e você, está como que cansado, cansado, desfalecido, é nessa hora, portanto, que se faz necessário, voltar-se para Deus, e falar, restaura o Senhor, restaura a nossa sorte, note, que a oração, do salmista, aqui, é uma oração, que envolve, a coletividade, de pessoas, que estão interessadas, na restauração, de uma das outras, de umas as outras, claro, que eu posso fazer, que você deve fazer, uma oração, desta natureza, pensando em mim mesmo, nas minhas perdas, mas é saudar também, pensar nos outros, que tiveram as suas perdas, na caminhada, e aí, orar, a nossa sorte, não só a minha, mas a sua, não só a minha, a sua, mas a de todos nós, devolve novamente, o Senhor, ah, queridos, é preciso, fazer o diagnóstico, mas para fazer o diagnóstico, é preciso ter conhecimento, de um referencial, de algo, que me dê condição, de medir, de que, no meio do caminho, que durante a jornada, durante a caminhada, houve um declínio, e portanto, eu preciso, novamente, de uma visitação, de Deus, você há de comportar comigo, e há coisas, que nós perdemos, por conta do tempo, o tempo faz, com que a gente perda, com que pecamos, algumas coisas, e há essas, algumas vezes, muitas vezes, elas não serão devolvidas, porque faz parte, desse aspecto, em que o nosso existir, vai se desmoronando, ou na linguagem, do apóstolo Paulo, o tabernáculo, está se desfazendo, mas há outras coisas, que durante a caminhada, não importa a idade, Deus devolve, Deus restaura, Deus traz, aquele mesmo, princípio, de quando começou, para que você, se deleite, para que você experimente, essa graça, essa graça envolvente, essa graça, restauradora, essa graça, que sustenta, essa graça, que reanima, novamente, mas você, só terá condição, de fazê-lo, se você parar, honestamente, se você, tiver coragem, de olhar, para o seu próprio coração, para dentro, de si mesmo, e perceber, que as coisas, não estão bem, o nosso problema, às vezes, tantas vezes, é que nós, não temos, essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia, de parar, e olhar, para dentro, de nós mesmos, num auto exame, sem ficar, olhando, para a vida, alheia, tentando medir, como está, a vida do outro, tentando contabilizar, o tamanho, da espiritualidade, do outro, nessas horas, queridos, para fazer, uma oração, como essa, para aclamar, por restauração, tal como o salmista fez, é necessário, para dentro de si, é preciso ter coragem, e é preciso admitir, eu não estou bem, porque não basta, saber, que existe, uma solução, não basta, saber, que Deus está interessado, não basta, saber, que Deus tem poder, para reverter, é necessário, ter coragem, e admitir, eu estou fraco, eu estou doente, eu preciso, de restauração, de Deus, a primeira coisa, portanto, para fazer, um clamor, por restauração, é resultado, de um diagnóstico, a segunda coisa, que nós aprendemos, deste salmo, é que um clamor, por restauração, é resultado, do conhecimento, do passado, quando nós olhamos, e falamos, olhando para esse aspecto, dos efeitos, da restauração, que tinha ocorrido, lá atrás, é o conhecimento, daquilo que aconteceu, com o povo de Deus, nessa história, de Deus, com o seu povo, nessa caminhada, é que faz, queridos irmãos, com que o cristão, um crente, um servo de Deus, ou uma serva de Deus, tenha, ânimo, tenha expectativa, para pedir a Deus, coisas, dessa natureza, porque, o desconhecimento, de quem é Deus, o desconhecimento, do que Deus fez, é um prejuízo, enorme, para o povo de Deus, quando as pessoas, se achegam, e professam a fé em Deus, no filho de Deus, e na terceira pessoa, do Espírito, na terceira pessoa, da trindade, no Espírito Santo, de Deus, mas não sabe, como que essas três pessoas, vieram, trabalhando, na história, do povo de Deus, agindo, mudando, dispondo o coração, para que o coração, se achegasse, e se inclinasse, para o próprio Deus, quando as pessoas, desconhecem, essas verdades, elas não terão, expectativa, para se achegar, diante de Deus, desse Pai amoroso, desse Deus, que nos entende, desse Deus, que nos acolhe, para suplicar, mudanças, é por isso, que tantas vezes, nós temos, no meio da família da fé, pessoas apáticas, porque ignoram, porque não são dirigentes, em olhar, para esses detalhes, daquilo que Deus, foi fazendo, do como Deus, foi fazendo, de como Deus, esteve, interessado, nessas coisas, que fazem parte, da vida, do seu povo, é preciso conhecer, é por conta disso, que o salmista, começa com esse elemento, histórico do passado, falando, olha, Deus fez, quando Deus, restaurou a sorte, de Sião, nós ficamos, como quem sonha, nossa boca, se encheu de riso, nossa língua, de júpilo, então, entre as ações, se dizia, grandes coisas, fez o Senhor, por eles, com efeito, grandes coisas, fez o Senhor, por nós, por isso, estamos alegres, desconhecer, a pessoa de Deus, desconhecer, as intervenções, de Deus, pode fazer, com que o crente, tenha uma vida, pobre, espiritualmente, sem grandes, expectativas, de grandes coisas, para o presente, eu não estou dizendo, com isso, e não quero, que você saia daqui, pensando, que o conhecimento, disso, vai fazer, com que, altere, a pessoa de Deus, e os planos, imputáveis de Deus, não é isso, mas, conhecer, essas verdades, pode fazer, com que você, se achegue, diante de Deus, com que você, se purga, diante de Deus, e com base nisso, você suplique, faz de novo, Senhor, faz de novo, tu que criaste, os céus e a terra, tu que disseste, que, todas as coisas, são boas, são muito boas, tu que preservaste, a criação, mesmo tendo, o pecado, e entrado no mundo, o Senhor Deus, ainda assim, no exercício, da tua soberania, e da tua providência, reservou, tanta coisa gostosa, para nós, tanta coisa bonita, por conta, do teu poder, tu que tiraste, o povo, da terra do Egito, Senhor, tu que fizeste, aquele povo, marchar, por 40 anos, com as mesmas vestes, as vestes, não envelheceram, as sandálias, também não envelheceram, uma fábrica de roupa, no deserto, o sujeito, e a família, vinha comprar roupa dele, tu que fizeste, jorrar, água da rocha, quando o povo, precisou, quando o povo, necessitava de água, tu que mandaste, o pão dos céus, para alimentar, o teu povo, tu que abriste, o mar vermelho, tu que fizeste, o povo, atravessar o Jordão, tu que venceste, os inimigos de Israel, e quando usiste, o povo, a terra prometida, cumprido-se assim a promessa, quando você tem consciência, do que Deus fez, amado irmão, irmã, isso estimula o teu coração, para se achegar a Deus, para buscar o Senhor, e falar, faz Deus, vai alterar, os planos imutáveis do Deus, não, mas isso vai estimular, o teu coração, nessa compreensão, de que ele é grande, ele é grande, para fazer de novo, restaura, Senhor, a nossa sorte, ah, meus irmãos, às vezes as pessoas, olham para o povo de Deus, e falam assim, essa pessoa não está vendo, que isso aí, não vai ter jeito, esse crente, parece que não consegue, fazer a leitura, do cenário, esse crente, parece que, não compreende, os números, os prognósticos, são ruins, não tem jeito, não tem solução, o povo de Deus, olha para o passado, e fala assim, ah sim, tem solução sim, Deus pode mudar sim, se Deus agir, se Deus disser um sim, lá nos céus, as coisas acontecem, aqui na terra, elas serão alteradas, ah, se Deus resolver agir, por conta disso, o povo então, se volta e fala, oh Deus, restaura, restaura, Senhor, a nossa sorte, é preciso, conhecer a história, é preciso conhecer, os feitos de Deus, a ação de Deus, a palavra de Deus, e as ações de Deus, na história, são coisas que andam, de mãos dadas, Deus se revelou, tanto por meio, daquilo que falou, mas por meio, daquilo que fez, também, ele se deu, a conhecer, e é isso, que move o coração, desses irmãos nossos, o que movia, o coração dos nossos irmãos, e é isso, que deve mover, o nosso coração, essa verdade, que deve gerar, no seu coração, esse elemento, da esperança, para fazer, com que você, busque a Deus, com o quanto, você como um cristão, e tendo o Senhor Jesus, como o nosso, principal modelo, o nosso paradigma, excelente, você vai sempre orar, e dizendo, é que na sua vontade, colocando debaixo, da vontade soberana do Pai, seja feita a tua, vontade, mas essa, essa verdade não, estará dissociada, deste elemento, de que, há esse pleito, há essa busca, há esse anseio, sincero, genuíno, e também, que se realiza, de modo humilde, na presença de Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte, quem sabe, querido irmão, querida irmã, vocês vieram aqui, nessa noite, e nós, não conhecemos o enredo, da história de vocês, nesses últimos dias, ou nem o todo, da existência de vocês, conhecemos um pouco, como pastores de vocês, quem sabe, você veio aqui, e as coisas que ocorreram, e as coisas que tem acontecido, talvez você tenha escutado, do outro, dizendo, não tem jeito, não, deixa para lá, não há como reverter isso, ou quem sabe, a voz enganosa, do teu próprio coração, quer fazer com que você, seja convencido, tem jeito, não, não insista mais, não, não busque mais a Deus, não, aceite essa situação, não, não aceite, não, não aceite, submeta, os seus desejos, a vontade de Deus, isso é necessário, mas continue, pleiteando, diante de Deus, continue buscando, a Deus, continue colocando, aos pés do Senhor, pela mediação, do amado Salvador, Jesus Cristo, restaura o Senhor, a nossa sorte, em terceiro lugar, o clamor, por restauração, é um genuíno desejo, de ser melhor, do que antes, o Salmo diz assim, restaura o Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no Negev, é muito comum, irmãos, nos Salmos, você perceber, dentro da experiência, do salmista com Deus, na sua caminhada, na sua peregrinação, ele tantas vezes, olhar para figuras, às vezes, dentro do contexto geográfico, e a partir daquilo ali, ele tomar um elemento, um ponto de contato, para então, suplicar a Deus, como que percebendo, que naquele contexto, alterações, graciosas, aconteceram, pela manifestação, da graça, de Deus, por que isso, é importante, porque o Negev, era uma região, que passava, ou que ficava, a maior parte do ano, sem receber chuvas, e por conta, da escassez de chuva, durante um período longo, de estiagem, o Negev, ficava estorricado, você só via torrões, aquela terra, rachada, assim como nós vemos, em alguns momentos, em algumas reportagens, que trazem, parte do nosso país, especialmente do Nordeste, em algum período de seca, você certamente, já viu, quando o gado, está mago, a terra está estorricada, e aquele riacho, se seca, e ali, onde tinha vida, passa a não ter mais vida, você já viu esse cenário, lembra-se dessa imagem, em nossos telejornais, o Negev, era este lugar, que ficava então, essa maior parte do ano, nesse contexto, sem vida, sem flores, sem animais, queridos irmãos, mas quando Deus, no momento próprio, resolvia mandar água, e aquele lugar, era inundado então, pelas chuvas, e surgiam então, poças, ou poços, poços, e então, em poucos dias, aquele terreno, que era um terreno fértil, que havia privado de água, por muito tempo, meses, quase um ano inteiro, em poucos dias de chuva, as sementes brotavam, e de repente, as sementes brotando, elas rompiam a terra, e começavam a florescer, e se olhar para aquele cenário, onde não tinha vida, agora tem vida, tem flores, tem animais, tem peixes, e ali, aquele momento, agora se tornava o oásis, é nessa leitura, portanto, que o salmista busca, por restauração, considerando o passado, mas considerando aquilo também, que havia dado visibilidade geográfica, ele fala, Deus, quando o senhor manda chuva, quando o senhor, atua de modo gracioso, o cenário do Negev, é alterado, todinho, e onde não tinha vida, agora tem vida, é o desejo, quem quer restauração, quer ser melhor do que antes, talvez, a sua vida, você veio aqui hoje, e o seu coração, está árido, talvez, você tenha perdido, o brilho nos olhos, o encanto com a vida, o encanto com a família, o encanto com tantas coisas, mas quem sabe, Deus resolve descer hoje, se houver, um clamor, por restauração, quem sabe, Deus altera, tudo de novo, quem sabe, onde não tinha mais, nenhum lampejo de vida, Deus pode fazer, com que tudo, renasça novamente, com que tudo seja, ressuscitado outra vez, e você possa experimentar, um tempo novo, viçoso, pujante, glorioso, para que as pessoas, também possam dizer, foi a mão de Deus, foi coisa de Deus, isso é a arrumação de Deus, Deus agiu na vida dele, na vida dela, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no negério, traz vida de novo, quem sabe, você precisa, que Deus devorve para você, o entusiasmo, pela obra de Deus, quem sabe, você precisa, que Deus devorve o entusiasmo, pelo próprio Deus, com o quanto você, tenha tido vida religiosa, mas você, já não se encanta mais, pela sua presença, graciosa, consoladora de Deus, quem sabe, você precisa disso, quem sabe, esse é o nosso tempo, para nos achegarmos a Deus, nos humilhar, diante de Deus, e falar, oh Deus, venha sobre nós, nessa noite, nós precisamos, não apenas queremos, nós precisamos, de uma visitação, do Senhor, só tem uma coisa, que pode impedir, você de orar assim, a meu ver, é se você, acha confortável, ficar do jeito, que você está, se você entende, que a estatura, da sua vida, cristã, está numa medida, pujante, então, não tem motivo, por que orar desse jeito, mas se você, chegar à conclusão, olhando, para o referencial, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus tem, reservado para nós, e honestamente, você constatar, que é possível, que é necessário, viver, uma vida, repleta, em toda a plenitude de Deus, você será, encorajado a orar assim, porque o projeto de Deus, para nós, é que nós, vivamos, numa transformação, em que nós, sejamos transformados, de glória, em glória, não é uma coisa, pontual, é uma coisa, perene, o que Jesus, diz que ia nos dar, é vida, abundante, e o caminho, para concluir, eu fiquei hospedado, na casa de um presbítero, numa cidade de Minas Gerais, no Caparaó, no Caparaó, o presbítero Roberto, eu fui para o acampamento, da igreja, e fiquei hospedado, na casa dele, por três dias, uma família preciosa, acolhedora, e o presbítero Roberto, depois que se aposentou, ele é um homem, voltado para as plantas, gosta de cuidar, de plantar, faz essas coisas, que um homem, do campo, da zona rural, faz, e o terceiro dia, em que eu estava hospedado, o presbítero Roberto, me convidou, para ver uma cena, às dezoito horas, dezoito horas, quando o sol, já tinha esse poço, já estava escondido, ele queria me mostrar, a beleza, a glória, de uma flor, chamada, Dama da Noite, talvez em outra região, tenha outro nome, mas lá, ele chama de Dama da Noite, às dezoito horas, depois que o sol, já tinha se escondido, era o momento, então, que a flor, iria desabrochar, e ela começou, a romper, e sair, e em menos, de trinta minutos, ela se abriu, quase que a gente, acompanhava os movimentos, aqueles minutos, de observação, e aquela pompa, aquela glória, em trinta minutos, uma, e outra, e outra, e outra, e em poucos minutos, aquele cenário, estava bonito, glorioso, porque elas, são flores grandes, e o presbítero, Roberto, olhou, está vendo isso aí, passou em trinta minutos, como que isso aconteceu, amanhã, de manhã, todas elas, já terão perdido, o seu vigor, e estarão, murchas, e já se despencando, eu falei, o presbítero, Roberto, quer dizer, que essa aí, a glória, é de uma noite, apenas, menos de uma noite, essa glória, acaba, fenece, e é isso mesmo, pastor, e eu falei, eu pensei, dentro dessa analogia, fazendo contraste, não é esse tipo, de glória, que Deus quer para nós, de uma única noite, o que Deus tem para nós, não é para um momento, específico, é para a vida inteira, meus irmãos, o que Deus tem, e quer para nós, é para uma vida perene, porque se a glória de Deus, é vista em nós, isso dará, dará reflexo, da sua própria glória, dentro do curso, da nossa caminhada, você não deve se contentar, com o que aconteceu no passado, você não deve se contentar, com aquilo que aconteceu, no dia de ontem, hoje é dia, para uma nova oportunidade, de intervenção, de Deus, é dia, para se achegar a Deus, para experimentar, uma visitação de Deus, para suplicar, a pessoa bendita, do Senhor Jesus, uma nova restauração, que vem do Senhor, nosso Deus, eu gostaria, de encorajar você, assim fazê-lo, se assim, e se esse, for o seu caso, talvez você perdeu, talvez, algumas coisas, que faziam parte, já não fazem parte, da sua vida, que está malacuna, você está enfraquecido, mas eu quero te dizer, que hoje, nós podemos buscar a Deus, nós podemos suplicar, o Senhor, nosso Deus, nós podemos, orar, e fazer, um clavô, por restauração, restaura o Senhor, a nossa sorte, como as sofrências, no neguero, se esse é o teu caso, eu gostaria, de suplicar, de encorajar você, para que você, se achegasse a Deus, nesse momento, se você desejar, se ajoelhar, você pode ajoelhar, se você, não desejar, mas se reconhece, que precisa, de uma visitação, de Deus, você pode ficar sentado, não importa, a questão da estética, não é determinante, quando eu falo, para ajoelhar, eu prefiro assim, mas você fique à vontade, que Deus está interessado, é na sinceridade, do teu coração, é se você, ao analisar, ao medir, ao contemplar, o referencial, percebe, que há algo, que não está bem, Deus haverá, de visitar, a sua vida, feche os olhos, e busque a Deus, somos recordados, nessa noite, Pai, de que tu és grande, somos recordados, nessa noite, de que tu és poderoso, somos recordados, nessa noite, que tu tens interesse, na nossa causa, e na nossa vida, somos recordados, nessa noite, de que tu és, o Deus de amor, o Deus que ama, com amor eterno, somos recordados, nessa noite, ao mesmo tempo, de que nós, somos fracos, de que nós, nos enfraquecemos, e somos enfraquecidos, somos recordados, nessa noite, que na, na caminhada, da vida, nós perdemos coisas, perdemos o entusiasmo, perdemos o apego, pelas coisas do Senhor, perdemos a alegria, perdemos a paixão, Senhor, perdemos o brilho, nos olhos, perdemos tantas coisas, Senhor, ó Deus, mas nós somos recordados, de que o Senhor, é poderoso, para fazer de novo, de que o Senhor, é aquele que faz existir, onde não existe nada, de que o Senhor Deus, é o Deus que dá vida, novamente, é o Deus que ressuscita, as coisas que morreram, é o Deus que devolve, novamente, o brilho nos olhos, o encanto, pelas coisas, que o Senhor Deus, tem reservado, e tem nos dado, nos nossos dias, e eu quero te pedir, Senhor Deus, por aqueles que perderam, e que nessa noite, imploram, por restauração, talvez, pessoas que perderam a saúde, ó Deus, restaura a saúde, de novo, devolve novamente, a saúde, Pai, tu tens, poder para fazer, ó Deus, pessoas que perderam, a esperança, Senhor, pessoas que perderam, ó Deus, a bênção, do relacionamento, harmonioso, de paz, de deleite, está prejudicado, por uma série de coisas, meu Senhor, restaura, restaura o casamento, Senhor, restaura a relação, dos conges, restaura a relação, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, restaura, Senhor, e sobretudo, Deus, restaura, a nossa relação com o Senhor, vigorosa, alegre, feliz, jubilosa, ó Deus, faz de novo, Senhor, os teus filhos que estão, quedados diante de ti, com o coração prostrado, diante de ti, submissos, diante da tua presença, visita-os nessa noite, abençoa-os, ó Pai, escuta o clamor, escuta o clamor, que, ó Deus, se achega ao Senhor, nosso Deus, por meio de Jesus, pedindo restauração, restaura, Senhor, a nossa sorte, como a solidez do vencê, nós queremos, ser melhores do que ontem, na verdade, nós precisamos, ó Deus, nós precisamos, para dar visibilidade, àqueles que nos cercam, para que eles digam, como aquelas, aquelas nações disseram, grandes coisas, fez o Senhor por eles, para que na nossa geração, nós tenhamos testemunhos, para contar, que nessa noite, o Senhor nos ouviu, ah Pai, se agrada de nós, que pessoas, quando se levantarem, daqui dos joelhos, ou mesmo aquelas, que estão assentadas, mas que oram ao Senhor, nessa hora, que em breve, que amanhã, possam contar, Deus me ouviu, naquele dia, Deus me restaurou, novamente, e assim vai, em a nossa geração, em nossos dias, as pessoas, saibam, que tu és, Deus, o de ontem, o de hoje, e o será, eternamente, Deus, nós te buscamos, nós te pedimos, isso, em o nome, do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, no nome de quem, nós vamos, amém, amém, coloque-se de pé, a igreja do Senhor, para concluirmos, esse momento, com a internação, a igreja do Senhor, povo amado de Deus, e a graça, do nosso amado, Salvador Jesus Cristo, aquele que se encarnou, por amor de nós, que o amor de Deus, o Pai, o Deus que se lembrou de nós, e enviou a nós, é a terra redenção, e a comunhão, a consolação, o amor, a presença, a paz, a alegria, do Espírito Santo, do Senhor nosso Deus, sejam, com todos nós, igreja de Deus aqui reunida, e com toda a igreja de Deus espalhada, em toda a terra. Amém.